Você viu seu Instagram galopando assim, né? Foi muito rápido. Tipo de 10 mil seguidor por dia, não era? Foi muito rápido, foi muito rápido. Eu não entendia nada, mano. Foi muito rápido. Qual? E eu ajudava porque tudo veio muito junto com a TV. Aí a gente tinha um relacionamento muito bom, eu com a Juliana. Então acabou meio que agregando tudo, sabe? Eu cuidava do shape dela pra caramba. Era estourada, você estourado. Isso, ela depois... Shape dela bugando o Brasil. Exatamente, garota VIP. Os caras usavam o nome dela... Os caras usavam o nome dela pro padrão máximo de um estético. Ah, você tá... Ah, aquela menina estilo Juju do Pânico. Lembra? Os caras usavam esse termo. Isso, exatamente. Aí tava querendo dizer que era o nível máximo de um físico shapeado pra uma mulher. Sim, exatamente. E eu via você dando sangue ali no treinamento. É, eu ajudei muito, ajudei muito. Tinha vezes que... Teve uma fase da época que ela ficava maior que eu. Eu fazia tudo, treino. Praticamente me dediquei ao máximo, assim, pra ela poder vir. As meninas eu cuidei bastante também lá, né? Na época eu treinava, eu treinei já a Babi, a Dani. As meninas sempre foram sanguebão comigo. Deram sempre força também. E aí veio evoluindo, veio galopando o Instagram, veio crescendo, veio aparecendo patrocínio, essas coisas. E como é que você foi lidando com tudo isso? Aquele cara que era um personal trainer, de repente virou um influenciador digital, empresário, pessoa pública, tudo. Você foi se estruturando como? Poxa, arrumou parceiro pra te ajudar, arrumou amigos, ou trouxe a família pra perto. Como é que você conseguiu se estruturar? Porque não é fácil. As coisas aconteceram pra você numa mudança de um ano pra outro. Tipo, de 2012 pra 2014. É, eu aprendi muito nesse meio tempo, assim, de 12 pra 14, pra 15. Porque quando você começa a ter uma procura muito grande, a primeira coisa que a pessoa, às vezes, que é o cara que entende um pouco desse lado de empreendedor, empresário e tal, ele quer virar seu manager, ele quer virar seu empresário. E eu tive empresário na época que realmente veio do meu lado, me arrumou até um certo tipo de trabalho, em caixas, em lugares que eu precisava estar. Mas, ao mesmo tempo, teve situações que ele fazia que ele levava muito dinheiro meu. E eu, tipo, não me tocava, sabe? Então, às vezes, eu era imaturo pra um pouco dessas coisas. Então, até eu prestar atenção que eu tinha que ter um advogado, eu tinha que ter um corpo ali de estrutura pra trabalhar comigo essa parte, ele já tinha tomado vários pelés, entendeu? Já tinha dividido o bolo demais, já. Já, dividido demais. E um dos bolos que teve um respaldo muito grande mesmo foi até da minha saída da Midway, né? De 2013, que teve uma treta lá e acabou me influenciando muito na minha vida depois, né? E não foi culpa minha, sabe? É verdade que você saiu da Midway com o contrato assinado? Da Midway com o contrato assinado? Teve um lance desse? É, teve um lance desse, assim, que foi exatamente isso. Uma multa de 2 milhões e 700 mil. Nossa senhora, velho! 2 mil e 700? É. Por causa de mil reais de suplemento. Eu nunca tinha falado até isso na internet, mas acho que hoje eu tenho uma liberdade tranquila. Claro, é. Mas, assim, eu aprendi muito. Você tinha mil reais de suplemento de salário? Em 2013. E os caras meteram uma multa de 2 milhões? 10 reais por foto. E tudo que foi emblemado, tudo que foi colocado no meu nome, foi colocado no processo. E aí, quando eu fui ver, eu tinha uma multa de 2 milhões e 700. Que contrato doido é esse, irmão? Cara, eu não entendi muito bem, mas tinha uma... Exatamente isso que eu tô falando. Existia uma multa nesse contrato, que era uma multa tranquila. De 12 mil reais, que era 1 mil reais do ano. Você pagava o contrato, saía e pagava o ano, 12 mil. A empresa que me contratou pagou os 12 mil reais pra eu pagar pra uma empresa que me tirou. Acabou. Acabou. Eu dei na mão de quem? Do seu empresário. Sabe o que ele fez? Não. Pôs no bolso, mano. Mentira. Ele não pagou a multa pra empresa? Não pagou a multa pra empresa, colocou no bolso e deixou o bagulho rodar, mano. Do tipo, tocou a revelia? Sim. Ah, e a empresa botou no pau? Botou, só que eu não vi, eu não tinha advogado, não tinha nada, né? Entendi. Foi rodando? Foi. Quando foi dar dois anos que minha conta, meus bagulho, começou a bloquear, a porra toda começou a acontecer, eu tomei a ciência do que tava acontecendo. Só que já era tarde. Já tava desse tamanho. Gigante. Já era tarde. Já tinha feito feira, já tinha feito tudo. Foi a época mais estourada da minha vida. Quando eu fui ver, eu falava com a Rombo, 2,700. Falei, puta que pariu, fodeu. Tudo que eu ganhei agora, eu vou ter que entregar. Aí eu falei, mano, vai acabar com a minha vida. Imagina, você acordou um dia de manhã, do tipo, tudo que eu trabalhei na minha vida inteira, tudo que eu um dia sonhei ainda vai ficar faltando. Exato. E aí eu tive que, mano, pensar, sentar, articular e ver o que ia fazer. Foi aí que a Amida foi muito boa comigo, né? De pegar e entender. A New Millen também foi muito boa comigo, porque... Acho que eu tenho uma política muito boa com as empresas. Então eu sou muito grato a todas elas por terem realmente entendido tudo que aconteceu dentro da minha vida particular e profissional para me estar, tipo assim, realmente deixando eu resolver de uma maneira positiva. Então a Amida foi muito legal comigo também. Falou, Fê, a gente quer você aqui novamente treinando, vestindo a nossa camisa, vamos fazer um bom trabalho. E aí eu entrei para fazer um novo trabalho com a Amida, que foi muito bom, com a Militar E3, junto com a Andrea Martinato, que é minha mãezona. Cara, eu adoro a Andrea. O importante é que você foi lá, remediou e cumpriu o contrato de volta e resolveu. É, resolvi tudo de uma maneira positiva, até agradecer realmente as marcas mesmo por entenderem. A gente está falando da Andrea, cara, como a Andrea? Eu trabalhei com a Andrea no ano de 2004, 5 e 6. Nossa, a gente trabalhou muito tempo junto também. Ela comentou, acho que a gente estava em Ribeirão Preto quando você foi campeão. Ela falou, já trabalhei com o Renato. Falei, sério, pô? Ele falou, e você, tipo assim, estava voltando a competir, né? Estava voltando a competir. Meio que voltando já na pegada. Cara, a Andrea é muito gente boa. É uma pessoa muito empreendedora, muito guerreira e muito cuidadosa com quem ela trabalha. Ela me ajudou muito, me acolheu demais, me encaminhou bastante. A gente, a fazer tudo certinho também, sabe? Eu orientava super bem. Então, foi isso. Agradecer mesmo, realmente, a todo mundo aí que me deu uma força e da melhor maneira possível entre as marcas aí pra gente estar concluindo um trabalho. E aí, Fê? Veio a figura pública, estourou no Instagram, foi explodindo em cima do YouTube, fazendo vários trabalhos e competindo. E foi cumprindo a sua jornada, aos poucos você foi evoluindo cada vez mais dentro do esporte. Só que uma coisa que eu sempre comento aqui, eu já comentei isso com você, já comentei isso, inclusive, numa competição. Eu acho que o seu grande diferencial foi dentro do YouTube. Eu não sei, você hoje é o influenciador da musculação que tem maior número de seguidores no Instagram, mas eu ainda acho que tua força é muito grande, foi no YouTube, onde você começou a ensinar a galera um pouco mais do que o fisiculturismo podia trazer através da musculação. Montando vídeo de treino, fazendo aquele projetinho com o Renan, tudo tal, e foi uma coisa que eu achei bem legal. Eu tava acompanhando naquele período e eu falei, pô, que legal, cara, assim, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, uma coisa que eu gosto de assistir e que eu não tive a oportunidade. Eu vim de uma geração que a gente não tinha a plataforma do YouTube. A gente aprendia a treinar, vem do cara forte treinar. Sim.